Oi estilosos, tudo? Belezinha? Gente, estamos aqui hoje com mais uma maquiagem clássica, né? Não tem cor, muito colorido, não tem muito glitter, não tem muito isso, nem muito aquilo, tá? Então eu trouxe a maquiagem, ó, a minha proposta de maquiagem pra vocês é esse esfumadinho aqui com esse delineadinho meio, né, esfumado, na diagonal. Não é difícil de fazer, é muito simples, eu gostei muito dos tons também, espero muito que vocês gostem. Na verdade eu queria trazer uma make colorida, mas como, né, tem muita gente falando que eu só tô trazendo maquiagens coloridas, então eu resolvi trazer essa maquiagem mais simples, e mesmo assim ela é bem chamativa, eu gostei muito, gostei muito do tom do batom também. O batom que eu usei foi esse aqui da Max Love, esse aqui de 12 horas, e a cor é o número 86. Olha gente, ele é muito lindo, ele é um marrom mais acidentado, achei que combinou bastante com a maquiagem. A paleta que usamos nos olhos foi a Desert da Ruby Rose, tá? Já tinha um tempinho, né, que eu não trazia. Essa e a Sunset são as que dá pra fazer maquiagens mais básicas e mais clássicas assim, então eu trouxe ela hoje, que é uma maquiagem clássica, mas nada clássica, né? E, gente, é isso! Vamos lá pra assistir, mas antes de assistir não esquece não, dá um joinha pra colega, colega fica feliz, se desfeita com seu colega, isso me incentiva bastante a gravar mais vídeos pra vocês, e também fazer o canal crescer, né? Se inscreve aqui se você não é inscrito, tem um botão por aqui abaixo pra você se inscrever, e se você se inscrever, não se esquece de ativar o sininho de notificação, beleza? Bora lá pra assistir! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Então, vamos lá começar, gente. Já passei o coletivo, tá? Como eu sempre faço aqui pra vocês. Hoje a gente vai usar esta paleta aqui, a Desert da Ruby Rose, e vamos começar com esse amarelão aqui, meio gostarda, né? Mais puxado pra gostarda. Pincelzinho, ó, vou com batidinhas pra gente adicionar bastante a cor, pra depois a gente poder esfumar, tá? Pegando a pontinha do pincel, agora a gente vai dar aquela esfumadinha. Pra iluminar abaixo da minha sobrancelha, eu vou vir com essa paleta de iluminadores, a Angel Flash, vou usar esse tomzinho mais clarinho aqui, que eu tô usando ele basicamente sempre pra fazer o iluminador abaixo da minha sobrancelha. Gente, como ele é muito claro, ele não ia ficar bom assim na pele, na minha pele, tá? Então eu tô usando ele como iluminador pra baixo da sobrancelha. Aí a gente volta com o pincelzinho, dá aquela esfumadinha. Agora eu vou vir com esse tomzinho aqui, ó, de marrom. E, ó, vou vir aqui no meu côncavo com batidinhas e vou adicionar esse tomzinho de marrom. Vou entrar aqui um pouquinho, ó, na minha própria móvel e vou adicionar ele mais aqui, ó. Vai ficar concentrado aqui. E aí a gente dá uma esfumadinha, mas bem aqui em cima mesmo, a gente não leva ele pra cima, ó. A gente simplesmente mistura ele aqui, ó. E quem vai levar pra cima vai ser a sombrinha mostarda aqui que a gente já tinha passado, ó. Ela que vai fazer o degradê dessa sombra, tá? Porque senão a gente vai levar o marrom e ele vai sumir com essa sombrinha amarelinha. Entenderam? Eu vou vir aqui um pouquinho só com o... Vai passar só um pouquinho. No corretivo, ó, bem aqui no meu cantinho e vou vir até quase a metade do meu olho com o corretivo. Não vou fazer semi-cut nada não, gente. É só pra limpar mesmo e deixar mais limpinho pra gente poder depositar a sombra que a gente vai depositar agora. Ó, aqui, ó, na união eu vou fazer com o dedo mesmo, assim. Vou tirar a marcação, tá? E a gente vem com a sombra mais clara da paleta, que é essa sombrinha aqui. Vou vir com o pincelzinho pra esfumar, vou pegar ela, ó. E a gente adição nela aqui. É, eu resolvi fazer essa maquiagem tipo tom sobre tom, sabe, gente? Pra ficar mais fácil. Já ninguém vem reclamando. Aí eu volto com aquela sombrinha marronzinha que a gente usou. E, ó, dou umas batidinhas aqui que é pra gente poder fazer uma transiçãozinha de cor, ó. Entre essa que a gente acabou de passar. E a marronzinha que já tava aqui, ó. A gente dá mais uma batidinha pra dar mais uma intensificada também. Aí, gente, eu venho com o delineador. Vou usar esse hoje que tá pra e-boy. Esse aqui é o delineador em gel, ele é enorme. E muito bom, ele é bem pretinho. Então eu vou vir com ele aqui. E, ó, eu vou fazer um delineado, gente, mais grossinho. Porque não vai ter puxadinho, né, gente? Vai ter só esse delineadinho aqui mesmo. Aí, gente, eu vou vir com a sombra preta, tá? Pode ser qualquer sombra preta que você tiver. Com um pincelzinho bem de precisão. E eu vou vir aqui, ó. E a gente vai dar uma esfumadinha na diagonal, ó. Com esse preto. Então com a mão bem leve a gente vai levando. Vai esfumando pra não subir muito, tá? Então com a mão bem levinha a gente vai esfumando. Eu gosto de dar uma puxadinha assim, ó. E levando a sobrancelha. E como o preto não se esfuma sozinho, primeiro eu venho com aquele pincelzinho, ó, que a gente colocou aquela sombrinha marrom. E a gente dá uma esfumadinha aqui. E depois a gente vem com a sombrinha. A mostarda aqui, ó. E dá aquela finalizada. Ó. Porque o esfumado vai ficar mais clarinho. Mas ele não vai perder intensidade, entende? Ele vai ficar um esfumado mais bonito, né? Viram como ficou bonito? Gente, agora eu vou colar os cílios. Preparar a pele daquele jeito com vocês aqui, super rápido. E volto pra gente finalizar o olho, tá? Tchau, tchau. 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. O mesmo teclado que a gente fez na pálpebra superior, a gente vai fazer na pálpebra inferior. E agora a máscara. Ah, não. Não, não, não. Agora no cantinho interno, gente, eu vou usar esse tomzinho aqui que fica do lado do mostarda, ó. Bem lindo. E eu vou usar como se fosse... como se fosse não. É o pontinho de luz da maquiagem, tá? Vou limpar aqui, caiu. Rímel, vou usar esse aqui da Louis Ancy. Iluminador, vamos usar a paletinha que a gente usou pra iluminar abaixo da sobrancelha. E eu vou usar esse tomzinho aqui, ó. Tá vendo que ele é o mais escurinho e o tom de pêssego? Vou usar o tom de pêssego bem aqui em cima, ó. Pra dar esse super glow na pele e no nariz. E como eu já passei o batom, vai dar pra passar ali no arquinho do copinho. Outra pessoa que apareceu aqui agora, né, pra falar pra vocês, pra despedir de vocês. Então, gente, ó, a maquiagem ficou assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!